Ah, mas vem, ah, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar, eu não tô ligado Mas o amor dela queima forte, bombardeado Ela vai desligar, mesmo se eu não me ligar Ah, mas vem, ah, eu queria um carro Agora eu posso ter 10, tá falta no bar Tô bombando no top 10, domina na ar Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar Ah, mas vem, ah, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar, eu não tô ligado